O festival começou assim, a beleza da mulher descendente italiana coroada soberana da 26ª edição da festa italiana de Marau. Sabrina Sgarbi fez seu primeiro desfile acompanhada da corte formada por 26 crianças. Música Convidamos a rainha e as crianças para que fiquem aqui conosco. Queria dizer que ele é corto, mas agora no momento não está aqui, não sabe não está. Música Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí